Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Vídeo de hoje é pra falar do meu presente de aniversário. Pois é, gente, eu vou fazer aniversário semana que vem, dia 26 de abril, e eu já comprei o meu presente. Eu vim aqui falar pra vocês, mostrar o perfume que eu comprei. Eu amei esse perfume. Olha esse frasco, que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. Quando eu vi, eu falei assim, gente, que perfume é esse? Que frasco diferente. E aí, quando eu experimentei que eu borrifei, eu já me apaixonei, assim, de cara, falei, não, vou comprar esse presente, vou me dar de aniversário. Quero falar pra vocês tudo, contar como que foi a minha experiência, né, com esse perfume, como que eu comprei esse perfume, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, já te convido a se inscrever no canal. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Pois é, gente, tá aqui o perfume True Passion Low, da Mary Kay. A tradução correta, eu pesquisei lá no Google, o tradutor, e diz que é True Passion Low. True Passion Low. Tá dizendo lá que é em francês. Bom, gente, me conta aqui já, né, se você já conhece esse perfume da Mary Kay. É uma marca pouco falada aqui, eu nunca vi ninguém falando desse perfume. perfume aqui no YouTube, um perfume, assim, pouco comentado. Ele foi lançado em 2013, foi lançado em 2013, então, assim, não é uma novidade no mercado da perfumaria. Mas como eu não tenho muito contato com essa marca, a Mary Kay não é uma marca, assim, muito acessível, porque são poucas revendedoras, né, eu não conheço muita gente, assim, que vende Mary Kay. Também não sei onde que vende, no shopping, né, quais as lojas que vendem essa marca. E, gente, eu amei esse perfume, nossa, eu amei, tô apaixonada nele, já usei bastante, tá? Quero mostrar pra vocês, né, quero falar das notas, quero fazer uma resenha, porque eu já usei muito ele. Não parece, né, mas eu já usei, tá? Já usei bastante esse perfume, já usei umas quatro vezes, ó. Bom, quero mostrar, começar mostrando a caixinha, tá aqui, ó, a caixinha dele. Essa caixinha aqui, ó, ele está classificado como Del Colônia, é um frasco de 60ml, aqui, ó, Tropassonne, Low, e eu achei interessante porque vem com cartucho, aqui, ó, vem com cartucho, tá vendo? Ó, bem reforçado, né? E é o segundo perfume dessa marca que eu compro, eu já tenho um aí na coleção, e esse é o segundo que eu compro, o segundo perfume da Mary Kay. Como que foi, né, que eu comprei esse perfume? Eu quero contar pra vocês. Gente, eu sou professora e eu estava lá na escola, foi semana passada que eu comprei, acho que foi, semana passada. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, né, foi essa semana que passou, e eu terminei a aula, né, e fui pra sala dos professores, era hora do recreio, e quando eu cheguei na sala dos professores, tinha uma representante da Mary Kay, e tinha vários perfumes, assim, em cima da mesa, da sala dos professores. Era uma revendedora da Mary Kay, além de perfumes, tinha outras coisas lá, tinha maquiagem, e ela foi lá fazer uma demonstração, e eu, assim, já cheguei, vi aquele tanto de perfume, né, pensei, meu Deus. E quando eu vi esse frasco, né, eu já bati o olho nele, já chamou minha atenção, e eu falei, nossa, deixa eu experimentar. Quando eu borrifei, gente, eu amei, eu apaixonei, falei, nossa, eu quero esse perfume, vou comprar esse perfume, e já falei pra ela, vou me dar de presente, porque semana que vem é meu aniversário, então esse aqui vai ser meu presente de aniversário. E quero falar agora pra vocês, né, das notas, deixa eu mudar aqui de posição, quero falar das notas, e como que ele se comportou na minha pele, né, qual perfume que ele, ele me lembrou um perfume que eu já tenho aqui na coleção também, tá, ele não é um perfume, assim, uma novidade, ele é inspirado num perfume importado, caríssimo, eu não tenho importado, mas, é, vou contar tudinho pra vocês. Bom, de, de, de saída, ele tem frutas vermelhas, mandarina e bergamota siciliana, de coração, heliotrópio, jasmin, madeira de cachemir e café. De fundo, ele tem almíscar, âmbar, baunilha e cumarina. Gente, pelas notas, você já percebe que ele é um perfume doce, sensual, envolvente, é um perfume muito sedutor. O próprio nome já diz, né, é, tu passion, na verdade, é tu passion, tu passion l'eau, em francês, tu passion l'eau, é, significa verdadeira paixão, traduzindo aqui pro português, né, significa verdadeira paixão. Então, a gente já percebe, né, pela cor do frasco também, ó, a gente já vê que é um perfume bem sedutor. Deixa eu tirar a tampinha, olha, ele é assim, tá, um frasco de 60 ml, aqui tá escrito Delcolonia, aqui, ó, 60 ml. E achei, assim, muito lindo, né, esse frasco, falei, gente, eu tenho que levar esse perfume pra minha coleção, porque é um frasco diferente, e eu confesso que me chamou muita atenção o frasco, mas eu comprei porque eu também gostei da fragrância, achei, assim, uma fragrância muito gostosa, apesar de que não é uma novidade pra mim, porque eu já tenho outros aqui na coleção que lembra esse perfume, mas eu quis trazer porque é um perfume que eu vou usar, inclusive eu já usei bastante esse perfume. Bom, gente, vamos falar aqui de como que ele se comportou na minha pele, né? Assim que eu borrifei, eu já senti esse lado doce, cremoso, essas frutas vermelhas, né, essa saída um pouquinho cítrica da mandarina com a bergamota, então ele mistura um pouco do cítrico com o doce das frutas, só que ele evolui, porque ele tem um corpo floral também, composto por jasmin e liotropo, então ele é um pouquinho atalcado. Essa madeira de cachemir traz um conforto pra esse perfume, ele é muito confortável, ele é muito cremoso, aveludado. Essa nota de café traz uma sensualidade pro perfume, um perfume, como eu disse, sedutor, envolvente. Eu sinto essa baunilha bem presente também, misturada com essas frutas vermelhas. E assim, sabe aquela vontade de ficar sentindo o cheiro o tempo todo, gente? Eu fiquei viciada nesse perfume. Eu passei no meu braço assim, eu ficava sentindo o cheiro dele. Gente, que cheiro viciante. Doce, envolvente, cremoso ao mesmo tempo, fresco por causa do almíscar. É um perfume que tem a nota de âmbar, então ele fica no final, assim, aquele perfume, como eu falei, confortável, né? Eu sinto esse âmbar na secagem do perfume. Então, eu achei ele marcante, sedutor, aconchegante, envolvente, gostoso. Muito gostoso mesmo, sabe? Em relação ao desempenho, ele se comportou de forma moderada, de cinco a seis horas no máximo, tá? Depois de cinco horas, ele já fica muito rente à pele. Ele não é um perfume bombástico, assim, não espero uma fixação muito longa, não. Então, assim, com cinco, seis horas no máximo, ele já tá, né? Ele já tá ali bem rente à pele, tá? Mas a projeção é por volta ali de meia hora, uma hora, eu sinto, né? Mas eu fico sentindo ele, eu sinto que eu tô perfumada e ele gruda. Nossa, ele fica... Eu passei aqui, ó. Nossa, gente, que perfume bom. Eu amei esse perfume. Vou falar qual perfume que ele lembra, né? Qual é o caminho olfativo dele. Bom, ele me lembrou bastante o perfume, é... Ele me lembrou o perfume que eu tenho aqui da Eudoro, La Victorie, tá? O perfume La Victorie tradicional, não é o Intense. O perfume La Victorie. Então, ele vai naquele caminho olfativo ali, ele segue aquela vibe ali do La Victorie, tá? Não tô falando que é igual, mas ele lembra um pouquinho ali, por causa desse doce da baunilha, esse lado cremoso, né? Um perfume, assim, muito gostoso mesmo. Gente, então, como eu tava dizendo, ele me lembrou um pouquinho o La Victorie, mas não sei se o La Victorie tem nota de café, mas esse lado abanilhado, cremoso, amadeirado, um pouquinho atalcado, né, do La Victorie, que eu senti aqui esse acorde aqui no Turpaçon, tá? Segundo o fragrante, que ele lembra o perfume Black Opium de Ville Saint Laurent. Eu não tenho esse perfume aqui, mas eu tenho outros que vão nesse caminho olfativo, eu acho que ele vai sim, ele vai nesse caminho olfativo aí do Black Opium, tá? Então, se você gosta do Black Opium, né, se você conhece, muito provavelmente você vai gostar desse perfume aqui, tá? Não tô falando que é igual, mas ele lembra, né? Isso é uma indicação lá do Fragrantica, tá? Ih, gente, eu amei, nossa, amei demais. Gostei muito desse perfume. O valor que eu paguei, ele foi cento... Gente, eu não tô lembrada agora, eu sei que foi cento e poucos reais, eu parcelei duas vezes, ela passou o meu cartão de crédito, e se eu não me engano, foram duas parcelas de cinquenta e oito reais, mais ou menos. Negócio assim, sabe? Então, foi mais ou menos isso, tá? Então, tá aí, mais um perfume aqui pra coleção. Um perfume diferente, uma marca que eu quase não tenho, né? Então, me conta aqui se você tem, se você conhece. Ó, combinou com a cor do meu esmalte, né? A cor da caixinha também, ó. Então, tá aí. É trupa som da Mary Kay, gostei bastante. Meu presente de aniversário, tá? Gente, esse era o vídeo que eu queria fazer, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.